Estamos aqui diretamente do mercado da Lagoinha, do Crescã, onde está aqui a celebração, a comemoração através da feijoada da diversidade, trazendo um movimento lindo de comemoração, de encontros, e onde é a preparação que antecipa para a grande parada que vai ocorrer no dia 9. Então, bora conferir, venha curtir, venha dar um apoio para esse grande movimento que faz toda a diferença para a nossa BH. Eu estou diretamente aqui com o Maicon, com o presidente. Hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os destaques aqui hoje nessa feijoada. Primeiro oi para todo mundo. O Celos é uma instituição de 21 anos já, longeva, e nesses 21 anos de história a gente vem articulando o movimento, articulando as nossas confraternizações, e a feijoada é o momento que a gente se encontra na prévia da parada. Então aqui a gente vai curtir, vai beber e vamos também entregar o prêmio de Cidadania e Direitos Humanos, que esse ano é uma obra de arte da F. Godoy, que ela preparou exclusivamente para a gente aqui, e vai ser linda a entrega. Temos várias militantes, autoridades, movimentos premiados. Nesse ano uma novidade, nós vamos entregar a honra ao mérito de memória e identidade, para validarmos a história do movimento, a nossa identidade e seguir adiante sempre. Poderíamos falar qual que é o tema desse ano da parada? Arrasou. O tema desse ano é democracia, liberdade e direitos para todos. Nós estamos marcando que sem democracia nós não vamos ter liberdade, nós não vamos ter os nossos direitos assegurados, isso é para todos, 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 todos. Não é para homem ou mulher, hétero, bi, gay, não é para todos. Por isso a marcação da linguagem neutra, da linguagem não binária inclusiva, que o povo fala que é neutra, mas que não tem nada de neutra. Em relação ao ano passado, nós esperamos um público maior, tivemos no ano passado 250 mil pessoas, esse ano, se tudo der certo, por volta dos 300. Tendo visto ano passado do grande movimento da parada e pós, até mesmo a pós-política, votação, novos, vamos dizer assim, presidentes, novos ares, como que está isso para a gente? O que você consegue enxergar perante essa mudança? O cenário é muito melhor. Nós temos um governo democrático, popular, que escuta os movimentos sociais. Agora vai ser um tempo de muito trabalho, porque o governo anterior destruiu as políticas públicas. Mas nós estamos animados, animadas e animais a refazer o Brasil. Uma figura importantíssima aqui, que é a Lohane, ela é de Divinópolis, e veio falar para a gente aqui um pouquinho qual que é a expectativa dela mediante a esse evento. Prazer falar com vocês, pessoal. A gente está num movimento que é muito importante, do Mês do Orgulho, das mobilizações, paradas sendo organizadas por toda a nossa Minas Gerais. E como deputado estadual, é uma prioridade nossa apoiar o Mês do Orgulho, mas em todo o ano. A gente fazer com que a comunidade LGBTQIA+, tenha esse acesso e esse pertencimento ao espaço público, que é de direito de todos os cidadãos, está garantido na nossa Constituição. E agora os tempos são outros. Com a vitória do presidente Lula, o clima de ódio, o clima de repressão, começa a se dissipar pelo país. Então, o nosso mandato está aqui como uma forma de apoio para essa mobilização. E qual que é a sua expectativa após essa feijoada, que o dia 9 vem chegando, a grande parada aí de Belo Horizonte? O que você espera? Esse movimento da mobilização é muito importante para que a gente esteja com o discurso alinhado, com as bandeiras alinhadas, e a gente consiga fazer a defesa e a promoção da cidadania que todos nós queremos e precisamos fazer juntos. Então, um momento de celebrar também, porque a gente passou os últimos anos em muita luta, em muita resistência. Então, ter a perspectiva de ter um momento de celebrar, voltar para dentro do que são as demandas, os estudos e tudo aquilo que ainda é preciso avançar, vai ser o palco e muitas das discussões de hoje aqui. Só antecipando, Luhani, eu sei que em Divinópolis vai ter aí uma grande parada. O que você espera, né, vindo aí como representante dessa grande cidade maravilhosa? Nós esperamos que a parada lá em Divinópolis seja espetacular. Sabemos que a cidade tem o MGD, que é um movimento organizado, que sempre mobiliza as pessoas por essa causa. Nós também estamos vivendo tempos difíceis de preconceito e repressão na cidade, mas eu acredito que isso tudo vai passar, porque tanto o movimento LGBTQIA+, da cidade, quanto o Conselho Municipal de Saúde, estão muito articulados e atrelados para essa ocupação de espaço ser da forma de mais sucesso possível. Gilberto, é um grande prazer falar contigo. Me conta um pouquinho aí qual é a sua expectativa frente a esse movimento que antecipa, né, já a parada. O que você espera desse encontro, desse movimento maravilhoso? Pois é, nós estamos aí há poucos dias da parada, da 24ª parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte, e tem acontecido aí no mês de junho, de julho, estende aí um pouquinho a jornada pela diversidade, com várias atividades acontecendo, e a expectativa é aquela, né, do dia 9 a gente encher, ocupar as ruas de Belo Horizonte aí. Estamos com um elenco incrível nessa parada, então a galera não pode perder. E hoje a gente está aqui na Feijoada da Diversidade, né, que é uma das atividades que a gente reencontra vários parceiros, vários amigos, a gente reencontra aqui para fazer aquele esquenta para a 24ª parada que está chegando aí no dia 9 de julho. E eu espero todo mundo lá em Justine Souza estará lá apresentando a parada no dia 9, e é um prazer falar sempre com vocês. Carlos Magno, fundador da Celos, já garantiu aí grandes conquistas, até para quem já está vindo. O que você tem a dizer para a gente hoje aí? Hoje é um dia muito bacana, de confraternização, de celebração, mas eu quero dizer para a nova geração que isso não caiu do céu. Isso é fruto de muita luta, de organização do nosso movimento. Eu acredito que nós temos hoje avanços muito importantes, mas fundamentalmente se deve ao nosso movimento organizado LGBT que conseguiu avançar em lutas, conquistas e direitos. Como que você enxerga 2023 agora com essa nova proposta, com essa abertura, que hoje o movimento tem mais? É muita esperança, porque nós vivemos um momento de muito retrocesso. O governo anterior tinha nós, LGBTQIA+, como inimigos, e nós conseguimos derrotar esse governo, eleger um governo democrático, permeável às lutas LGBT. Então nós do movimento estamos com muita esperança de avançar, de garantir os direitos, de construir um país melhor, com cidadania para a nossa população. Andres, representando aí a presença, a festividade, o colorido, me fala um pouco sobre o que você está achando desse movimento, dessa participação. Sim, essa é uma abertura da Jornada da Semana da Diversidade de Belo Horizonte. Eu sou de Betim, movimento parceiro, eu sou a presidenta lá. Então, assim, a participação, a inclusão da diversidade é muito importante, participar das atividades, porque a diversidade é um campo muito grande. Não precisa ser, não precisa estar, só precisa respeitar. Um grande prazer, uma grande honra de estar aqui com a Gisela, que aí é diretora da LGBT, nos representando. A honra é minha e o prazer. Eu que venho da luta social, dos movimentos sociais, fazendo essa luta com os meus pares, assumir uma gestão que pensa e discute e fomenta a política LGBT dentro do município, só reforça um compromisso e um reconhecimento. O compromisso é fazer uma cidade sem LGBTfobia, pensando numa política ampliada que possa dialogar com toda a população, inclusive a população LGBTQIA, PN+. A diretoria, ela é parceira às organizações da Parada e na Jornada pela Cidadania, que antecede a Parada LGBT. A gente acompanha, a gente fomenta, a gente fortalece e a gente também aprende junto com a jornada. E a Feijoada tem esse caráter de unificar, de confraternizar, mas também de fortalecer a luta do movimento que faz o controle e participação social e dos compromissos municipais com a pauta que é importante para a nossa gestão. Você acha que através dessas conexões de várias casas, por assim dizer, que defendem esse movimento, de trazer também o G1, de várias particularidades muito bem colocadas por você hoje dentro do seu discurso, isso traz mais o quê? União, mais proximidade mediante esse movimento e essa defesa? Acho que é importantíssimo essa aproximação, pensando numa unificação, respeitando as diferenças, mas pensando no bem comum. O GTA G1, que é o grupo que foi criado, o grupo de trabalho para criar, para organizar os alimentos dessa jornada, especialmente da feijoada, é um pontapé de fomento e de fortalecimento de uma população que é um grupo composto por pessoas travestis, transexuais, pensando na empregabilidade, geração e renda, que é um pontapé que possa ser concretizado de forma mais concisa dentro da proposta do município. Perfeito. Gi, muito obrigada pela sua participação, tá? Que você venha finalizar esse evento aí curtindo bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço a participação de vocês, a cobertura, de levar e possibilitar a comunicação nos espaços para quem não conseguiu chegar até aqui. A nossa feijoada de hoje, ela foi toda produzida por esse GT, composto de pessoas exclusivamente travestis, transexuais, então não foi uma equipe contratada de fora, então muito barulho. Pro GT a gente errou, muito caralho. Toda a comida, a maior parte da comida vinda da agricultura familiar, da agricultura saudável, então é importante para que a gente faça um evento bonito como esse, mas da forma que tem que ser. Já vou adiantando para quem não veio, perdeu. Estou aqui com o Nilo, que preparou tudo com muito carinho. Como que é para você fazer parte, né, desse movimento, dessa sua contribuição, dessa preparação, desse almoço delicioso? É uma coisa muito importante, né, fazer o que a gente faz de melhor de nós para nós, assim, é uma coisa muito boa. Além de ter essa mão de fada, né, de preparar esse almoço delicioso, como que é o seu trabalho, né, fora desse movimento? Você tem algo, assim, diferenciado, que você faz, que você curte? Eu tenho uma marca de alimentação, de comida tradicional, né, alimentação tradicional afro-brasileira, indígena, e comida de favela, e aí eu também dou aula, né, eu sou educador da culinária, eu dou aula dos cursos de culinária afro-brasileira. Muito obrigada pela sua dedicação, por esse carinho, e mais uma vez, assim, parabéns, né, por esse movimento, por fazer parte, por entregar uma comida tão deliciosa, tão leve para a gente. Gabriel, muito obrigada, né, pela sua contribuição. Como que funciona o Cresan? O Cresan é o Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional, que fica aqui no Mercado da Lagoinha, vinculado à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, e nós temos serviços e ações de gastronomia, agroecologia e educação alimentar e nutricional. Nós temos cursos desde panificação, comida mineira, os produtos da feijoada são diretos também do MST, né, então a gente faz esse link direto entre gastronomia, agroecologia e a diversidade. E nós temos uma das ações que é o Cresan é da gente, é onde nós recebemos diversos eventos e receber o movimento LGBT e QIAP+, para realizar essa feijoada. É uma grande honra, porque justamente a gente, enquanto o equipamento público, atende esse interesse coletivo de valorizar, respeitar a diversidade, para alimentar e fortalecer as lutas e as ações. Hoje, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, ou até mesmo ingressar nos cursos, qual que é o meio, o que elas fazem para acessar? É só procurar por trilhas da agroecologia, ou trilhas da gastronomia. São os dois cursos que nós ofertamos. E procurar também no site da Prefeitura o Cresan, que vão ter várias explicações de todos os nossos cursos e ações. Mundo G está aqui hoje com a Dark Lani, subsecretária, responsável pela nutrição. Ela hoje vem aqui participar dessa feijoada da diversidade. E como que foi para você dessa promoção e grande integração também de vários grupos? A Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte, ela coordena várias ações de agroecologia, na assistência alimentar, também na qualificação e na formação. E o espaço que nós estamos aqui hoje, que é o Cresan, Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, ele oferta qualificação e formação com públicos prioritários. Dentro dos públicos prioritários, as pessoas trans, é uma alegria para todos nós, porque é o coroa ou o resultado de um projeto que já acontece no processo de formação e qualificação. E hoje, a gente vem do resultado concreto com o Grupo AG1, que é o Grupo Comida, o Grupo de Trabalho e Comida, composto por mulheres e homens trans, que ofertou, então, a feijoada aqui nesse dia tão especial, além também da compra da agricultura familiar, por meio da compra dos produtos da reforma agrária, conectando aí, né, numa lógica em favor da diversidade, da inclusão, mas também conectando com várias outras dimensões e políticas públicas. Então, para ter agroecologia, não pode haver LGBTfobia e nós reafirmamos em nome da subsecretaria e da Prefeitura de Belo Horizonte a inclusão e a diversidade como um dos eixos importantes de política pública. A gente gostaria até mesmo de parabenizar pela essa iniciativa. Acredita-se que vai dar mais abertura ainda para esse público, né, LGBTQIA, PN+, a participar, a envolver junto a esses projetos? Dentro dos processos formativos, a gente está lançando, né, trabalhando o eixo da empregabilidade e do empreendedorismo. E esse ano tem um foco muito forte na inclusão das pessoas trans trans no mercado de trabalho, além, evidentemente, dos projetos transversais, por exemplo, hoje que a gente recebe a feijoada pelo Cresan e da gente, então esse espaço é de todos nós. Os grupos, as instituições, LGBTQIA+, são muito bem-vindos para apresentar os seus projetos, para que a gente possa acolhê-los e transformá-los aqui de portas abertas para a cidade, para a gente dar maior visibilidade, maior inclusão. Os coordenadores da Cazu, Gabi e a Ju, falando sobre esse encontro maravilhoso, qual que é a sua mensagem hoje para esse grande encontro? Que a gente celebre, que a gente reconheça, mas que também a gente se movimenta, porque grande parte da nossa comunidade é LGBTQIA+, e ainda está em extrema vulnerabilidade social. Então a gente celebra, a gente comunga, e é muito importante uma feijoada, que é a possibilidade da gente comer junto, mas sempre lembrando também das nossas, dos nossos, e dos nossos também que não dão conta de acessar socialmente, ainda. Gabi, e para você, como que você já enxerga para essa próxima parada? Eu acho que é a importância da articulação em rede, que é muito trabalho que a gente faz lá na Casulo, e o espaço presencial da gente poder se conhecer, se olhar, se abraçar, fazer política do afeto também, do dia a dia, da comunidade, juntar o institucional com o afeto, é só assim que a gente vai conseguir mudar as coisas, eu acho. Eu estou aqui diretamente com a CIS, que está participando desse movimento. A CIS, conta para a gente o que você está achando aqui. Muito bom, está muito animada. Você já experimentou a feijoada? Já. Muito boa. O que você recomenda para as pessoas que estão fazendo parte aqui? Vai aproveitar bastante, porque é muito bom. Muito obrigada aí pela sua participação. Que hoje, né, Bela, é um dos requerimentos sobre a contra-homofobia, esse levantamento foi aceito, e como que é essa vitória para você de fazer parte desse movimento e de contribuir? Legal. É muito bom estar com uma primeira pessoa orgulhosamente LGBT da Assembleia Legislativa em 180 anos de Assembleia, e a nossa chegada já começou a dar resultados. Conseguimos barrar a retirada dos direitos LGBTs na reforma administrativa e fizemos uma indicação de que a Polícia Civil disponibilize dados sobre a violência que sofre as pessoas LGBTs. Dia 17 de maio, esses dados foram disponibilizados, estão nos dados da Secretaria de Segurança Pública, e a gente ficou feliz, né, quando a gente vê que as nossas incidências vão avançando e vão gerando visibilidade para a nossa população. Visibilidade sobre as violências é fundamental para que a gente construa políticas públicas para defender as nossas vidas, né? Perfeitamente. E hoje, para o meio LGBT+, ter essa conquista, ter esse movimento, ter uma pessoa que nos represente, que hoje, né, vem trazendo aí contrapartida essa defesa, para a gente é muito orgulho. E o que você espera hoje no decorrer agora de 2023, para os próximos anos, né, estando à frente desse projeto. O que nós queremos é, de fato, fortalecer em todos os municípios mineiros as paradas, os grupos, as políticas públicas para que a gente veja as violências, as exclusões, a morte de pessoas LGBT reduzindo o nosso Estado. E a nossa dignidade valorizada, né, esse é o nosso desejo para Minas e para o Brasil. Para que as pessoas conheçam também o trabalho de Bela, o que vem a muita frente por aí, dentro dessa defesa e de mais projetos. Legal. Boa, gente, vamos acompanhando o nosso trabalho. A gente está lá num lugar um pouco solitário na Assembleia Legislativa, que é da primeira pessoa LGBT, mas também que é para abrir muitos caminhos e que a gente tenha muitos mais representantes políticos LGBT. Tivemos presente o Mundo GTV na feijoada da diversidade. Hoje, provendo aí a interação, promovendo aí grandes encontros de gerações e principalmente a representatividade, né, a do LGBTQI-APN+. E o prêmio mais esperado foi aí trazido pelos celos, né, provendo aí o prêmio do Direitos Humanos e dos cidadãos LGBT+. Foi um encontro lindo, maravilhoso, onde o Mundo GTV pode, né, compartilhar, convenciar aí com várias celebridades e pessoas. Eu sou a Alessandra Oliveira e siga o Mundo GTV, curte e acompanhe o nosso canal pra você ficar bem inteirado de todas as informações sobre esse meio. Um beijo e até lá. Tchau, 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 tchau.